Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. A gente trouxe pro canal muito tempo atrás e eu vi que vocês gostaram na época e agora eu vou trazer de novo, mano. Então deixa o like no início do vídeo, beleza? Pra fortalecer. Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito também, que vai fortalecer demais, beleza? Tá eu e o Ted aqui, mano, salve aí, Ted. Salve aí. Salve. E agora a gente vai descer pra pegar a katana, mano. Eu já fiz isso, eu acho, no canal. A gente vai descer pra pegar a katana pra depois a gente ir lá no bichão lá da cratera, que a gente não fez ainda no canal. Então a gente já vai começar vindo aqui pra pegar a katana, beleza, mano? Porque a katana a gente sabe onde fica ali, é mais simples. Eita, mano, deu uma travadinha na hora de descer pra você também? Deu. Deixa eu acender o isqueiro aqui, mano, que tá brabo. Mas primeiro pra descer lá no bicho, nós temos que pegar o mergulhador e o escalador. Isso aqui vai ser o osso. Caraca, olha, essa caverna aqui é braba, mano. Olha o tamanho, velho. Como que desce mais rápido? Shift. GG, mano. Olha a altura disso, velho. Muito alto, velho. Muito alto não, velho. Muito profundo. Aqui tem uns negocinho aqui, mano, que eu lembro. Pano. Tem mais uns negocinho aqui. Tem mais pano. Tem uns desenhazinhos aqui, mano. Brinquedinho do menino. Ó o bichão gritando. Vamos subir agora, mano. Você vai querer atacar os bichos ou quer ignorar pra pegar a katana? Quero pegar a katana logo, mano. Pegar a katana e vazar. Ó o bichão que tá ali, ó. Tô vendo ele, mano. Mas cadê? Vamos lá na katana. A Aina já pega a lanterna aqui também. Tem lanterna aqui, né? Tinha esquecido disso. Cadê você, Ted? A lanterna. Só ficou descendo aqui, correndo. Eita, mano. Acho que o bicho tá vindo atrás, não tá não? Não, ele não consegue passar. Escutei um galope, tá ligado? Uma parada bem estranha ali, mano. Vamos embora, vamos embora. O bom que é que vai ter relógio. A Aina já consegue fazer o C4, né? Ó, dinheiro. Tamo ricos, hein, mano? Achou, achou? Achei. Ah, dinheiro com força. Mas a gente vai usar dinheiro pra quê, né, mano? Não é? Vou pegar isso aqui. Comer. Relógio. Tem coisa com força. Remédio com força, mano. A katana aqui, ó. Tem coisa com força, mano. Mano, já vou fazer bomba já, velho. Acho que eu já... Ah, não. Acho que eu já... Aqui, ó. Peguei a katana. A katana tá aqui na minha mão. Tem que ter moeda. Pra fazer bomba? É. Eu tô com relógio, tô com dinamite, tô com um bocado de coisa, mano. Primeiro, a lanterna é aqui em cima. É, a lanterna era aí em cima, não era aqui, não, ó. É, era por aqui. Tem galão, viado, tem galão. Coletei dois galões, você coletou? Isso aí deve ser pra levar água, não? Não, é pra pegar a motosserra. Motosserra? Motosserra. É aqui, ó. A lanterna aqui. Cadê a lanterna? Aqui. Como é que você chegou aí? Eu não tô te vendo, mano. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Só que na vez não vai poder usar muita lanterna por causa da bateria. Mas não tem muita bateria. Ah, bota o ferro. E é o Sacha. Eita caramba, voou tudo pra cima aí. Caraca, tem refrigerante com força, mano. Pegou lanterna? Peguei, você pegou? Aí, ó. Eu não tenho bateria, então eu não vou usar ela agora. Beleza, mano. Pegou o isqueirinho mesmo, né? Vambora. É. Vamos subir? Vamos. A gente tem que ir lá pegar o negócio pra poder descer lá na cratera. A cratera tem um bichão selvagem lá, né? Aqui é o escalador, né? Ó, peguei um remédio aqui, mano, que eu tinha deixado pra trás. E vambora, vambora, Teddy. Vamo. Ah, essa caverna aqui me dá medo, viado, essa caverna aqui. A cratera, eu nunca desci lá, mano. Por isso que eu quero trazer pro canal, mano. Aham. Que eu nunca desci lá. Eu desci, tipo, entre as cavernas. Aí eu cheguei com uma parte dela lá que tava por baixo, tá ligado? Sim. Aí, tipo assim, mas não lá no finalzinho, lá no chão dela. Lá no chão dela eu nunca fui, não. Pra descer lá, é no final. Ó, calma aí, mochila aqui, ó. Pra descer lá no final tem que ter a... Vambora. Ó o bicho aí, ó. Ó a moeda aqui. Achou moeda? Achei. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ele não consegue subir, não. Cadê mochila, você falou? Ai, ai. Não é mochila, não, é moeda. Tá bem em cima. Peraí. Cadê? Fiz bomba. Fiz bomba? Fiz. Então vambora. Calma aí. Já tamo com a katana. Já tamo boladão. Tamo subindo aqui, voado. Eu fiz três bombas já. Três. Pra não conseguir descer lá no lugar. Demorou. E tem a dinamite ainda também. Uhum. A dinamite ajuda, né, mano? Ajuda. E essa bomba aqui também vai ajudar muito. Demorou. Salvamos, salvamos, salvamos. Salvamos. Eita, caramba. Vai, caramba. Sobe. Problema que lá no lugar que nós vamos agora, tem crocodilo. Não, mas dá pra matar, não dá, não? Dá. Só que é um golpe só dele. Um golpe? É, um ou dois golpes, se você tiver com a metade da vida. Beleza, saímos fora. Rapaz. Ó, até limpou o sangue já. Minha tinta saiu do corpo, minha tinta. A minha também, por causa dessa chuva. Segui aonde, você falou? Só segui reto aqui. Vamos lá, então. Vem pra ter a piscota. Dá uma agarrada na hora que a gente vem aqui, mano. Uhum. É toda a caverna. Tamo descendo. Então tem muito bicho aqui, né? É, ó. E nós não conseguimos mais voltar, senão eles vão pegar o escalador. A gente não consegue voltar? Não. Como é que não? Acorda aqui pra gente subir. Não, aqui, ó. Ó, tá. A favela não tava bugada agora no Rockstar. Tô barulho por outro ano, né? Ah, mas é porque você... Ai, caramba. Ai, caramba. É porque... É porque você... Não estartou as duas juntas, tá ligado? Estartei. Estartei. Estartei contigo. Estartei. 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 Não. Porque, no meu, tava bugado no meu Rockstar. Aham. Olha os bichão aqui, ó. Nossa, morre aqui. Gata. Tô matando, tô matando, tô matando. Tem três aí com você. Ufa caramba. Cuidado. Tô dando um milho aqui. Eita caramba, vamos morrer também, velho. Cuidado, morri já era. Ah, que bosta, velho. Espera aí, que eu não morri ainda não. Morreu não? Não. Você não falou que tinha morrido, cara? Eu achei que eu ia morrer, porque eu tava com zero de vida. Boa, 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 boa. Eita, deu uma travada. Eita, mano. O Alex me deu um aqui. Foi mal. GG. Aqui eu vou ligar a lanterna. Vou jogar dinamite aqui embaixo, TJ. Quer jogar? Vou jogar uma também. Correu. Caraca, te pedaço o bicho. Eita. Aqui, ó. Escalador. Você caiu? Eu pulei. Não morreu? Não. Ó o bichão aqui. Aí, eu peguei o escalador, viado. Agora é o mergulhador, que eu não lembro onde que é. Ó o bicho atrás, né? Ai. Como é que sai disso? Ah, tá. Quer dar uma explorada aqui? Achei o negócio de motosserra, viado. Aham. Quer dar uma explorada nessa caverna? Vamos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio. Aí. Vambora. Só tinha aquele bicho ali? Você falou que tinha muito bicho? É, porque antigamente tinha mais. Ô doidão, você pulou lá embaixo? Sim. Morreu? Não. É água aqui embaixo. Água? É. Esse cara é louco, mano. Não tem alguma coisa pra descer aqui, ó. Ah, eu pulei na água. Olha. Olha. Tomar um banho. Caraca, é água mesmo, doidão. Pra mim, pra mim, tá um pouco invisível isso. Vixi. Vou levar essas malas aqui, ó. Cantei a água. Não tô conseguindo subir aqui, né? Leva pra cá, ó. Pra cá, dá um. Pera aí. Deixa eu fazer mais explosivo aqui. Mó doideira, né? Como é que essas malas vêm parar aqui? Então. Não é não? É. E desgrama. Que burrice. Eu já vou subir aqui já, OTJ. Ou foi aqui que nós desceu? Oi? Foi aqui que nós desceu? Ou foi desse lado aí que você tá? Por aqui, mano. Por aqui, onde eu tô? Ah. Tô subindo essa daqui, ó. Tô escutando o bicho, velho. Eu também tô. Onde ele tá? Eu não sei. Mas por que ele tá subindo nessa, mano? Pra nós continuar. Aqui, ó. Mano, é aqui que a gente veio? Sim. Vixi, aqui tá frio, viado. Fala aqui, onde que eu tô? Deixa eu acender aqui o negocinho aqui, velho. Onde você tá? Ah, você tá muito longe, viado. Dá pra ele ir por aqui? Não sei. Dá. Dá pra vir, dá pra vir por aqui, ó. Eu tô bugado aqui. Eu não tô conseguindo subir. Não tá conseguindo subir? Pula lá embaixo de novo. Não, é que eu tô sem estamina. Não tem como reviver, não, né? Como assim? Reviver não é escalar, não. Aqui tem. Eu tenho que escalar, só que eu desci. Agora falta a gente pegar o mergulhador, beleza? Depois a gente vai lá invadir aquela cratera lá, mano, que tem os bichos lá sinistrão. Eu não sei como é que vai ser, mano. Então aguarde o próximo episódio aí, mano, que tem um tempo que eu não trago. Então deixa o likezão. Compartilhe pra fortalecer. E é nóis, tamo junto. Até a próxima. E é nóis, tamo junto.